Ainda tem uma galera que pensa que o Adobe Firefly veio como concorrente para o Midi Journey ou outras inteligências artificiais, só que na verdade essas pessoas não entenderam foi nada de como ele realmente funciona. Por isso aqui nesse vídeo eu quero mostrar então como a gente pode utilizar aí da sua máxima potência para fazer coisas que outras inteligências artificiais não fariam naturalmente, como por exemplo aí a limpeza de pele. Pessoal, esse é um vídeo extremamente novo, eu tenho certeza que vai ajudar muito a todos vocês, portanto eu espero que aproveite bastante e vamos nessa então para o Photoshop. Bom galera, eu tenho aqui uma seleção de várias fotografias que estão em DNG para a gente fazer os testes e caso você queira também fazer o download e está acompanhando junto comigo, então entre no site Signature Edits, lá tem uma galeria gigantesca, não estou ganhando nada por isso, mas você encontra várias fotografias que estão em RAW, também em DNG para fazer os seus estudos ou então criar manipulações de imagens, tá? Aqui para a gente fazer então a limpeza de pele utilizando o preenchimento generativo, é necessário que a gente faça também uma certa etapa que é coisa bem simples. Primeira parte vai ser habilitar aqui o nosso modo de máscara por esse ícone aqui no cantinho ou então apertando a letra Q no teclado. Desse jeito a sua layer vai ficar aqui vermelhinha indicando que o modo está ativo e a gente vai entrar agora em editar e depois em preencher. Aqui no conteúdo a gente vai estar selecionando a opção de cor e depois configurando também aqui o nosso brightness, que seria então a luminância, né? Para 30%, 40%, 50%, ou seja, ele vai estar selecionando uma grande área aí da nossa fotografia que é mais ou menos os meios tons, né? A área que maior preenche então toda a nossa imagem. Mais ou menos aqui em 30%, vou dar um ok, vou dar um outro ok e agora nós podemos então desabilitar aqui o nosso modo de máscara. Feito isso, vai aparecer logo abaixo então o nosso botão de preenchimento generativo. Aqui no caso para a gente utilizar o nosso prompt, é interessante que a gente faça aí uma mesclagem entre mais ou menos 5 palavras. A primeira delas é Skin Retouching, a segunda é Skin Smoothing, Skin Toning, Skin Lighting e Skin Coloring. É interessante sempre que a gente coloque esse ING para indicar então que é uma ação, beleza? Então a gente vai colocar aqui no caso Skin Retouching, Skin Smoothing, Skin Lighting e somente essas 3 aqui a gente pode clicar então em gerar. Feito o processo, nós temos então aqui 3 versões para estar escolhendo. Vamos observar elas primeiro, essa ficou muito bonita, essa também eu acho que ficou até um pouco mais realista junto com a fotografia original ou somente o dente aqui que ficou meio bizarro. E a terceira imagem também muito mais realista com a imagem original. Nós temos também aqui um pequeno problema aí principalmente nos dentes, mas esse é um pequeno detalhe, a gente vai corrigir isso daí com muita facilidade. Para a gente conseguir então fazer a mesclagem desse resultado junto com a nossa imagem original, vamos estar selecionando a nossa primeira layer, vindo aqui na opção de selecionar e depois intervalo de cores. Aqui nós vamos configurar em selecionar para tom de pele, depois habilitar essa opção de detectar face e você pode estar configurando também para ter uma seleção ainda mais fiel através aqui do slider de grau de seleção. Mais ou menos aqui no 70 já ficou perfeito para o meu caso, já posso dar um ok. Feito isso, nós podemos retornar para a máscara da imagem gerada no preenchimento generativo com a cor branca por cima e a preta por baixo, a gente vai dar um delete no teclado. Podemos retirar a seleção com Ctrl ou Cmd mais D e agora por último está invertendo também a nossa máscara com Ctrl ou Cmd mais e no teclado. Dessa forma galera, a gente já consegue então aplicar o nosso efeito de uma forma super realista, mantendo ainda grandes detalhes da fotografia original, porém dando toda essa atenção então principalmente para a nossa pele. Então observando aqui o antes e depois, nós temos então toda essa área aqui próximo do peito e também no rosto perfeita, nós temos também outros elementos que acabaram sendo criados e para estar ajustando isso então, em vez de você apagar pela própria máscara, talvez seja ainda mais seguro se você criar um grupo aqui nela com Ctrl ou Cmd mais G e agora a gente vai estar criando uma máscara pelo nosso grupo. Se tiver muitas áreas para estar deletando, você pode criar a máscara invertida e estar revelando o efeito somente nas áreas que você deseja. Ou então se tiver pouca coisa, cria a máscara aqui branca, pega o meu brush na cor preta e a gente vem apagando então toda a área que eu não desejo. Mais ou menos aqui os colares tinham uma textura melhor no original e o restante já ficou praticamente perfeito. Aqui também o dente, né? A gente pode retornar então para a imagem original. Dessa forma, nós temos aqui então o Skin Retouch, né? Sendo muito bem aplicado aí pela inteligência artificial que até mesmo me animou então para a gente estar observando em outras fotografias. Vamos observar até onde, né? Que ela consegue realmente fazer um efeito bem interessante para a gente. Então eu já tenho essa outra imagem que possui aí aspectos completamente diferentes. Nós temos um fundo muito mais iluminado. Nós temos também aqui a modelo com uma maquiagem muito mais potente na boca e também nos olhos. Vamos observar como que ela vai fazer isso daí para a gente. Então, o mesmo processo. A gente habilita aqui o modo de máscara. Entramos aqui em editar, preencher. Já tenho configurado aqui a minha cor com 30% do brightness. Posso dar um ok. Removo aqui a opção da máscara. E nós temos o preenchimento generativo aberto para a gente. Vou colocar aqui nesse caso Skin Smoothing, Skin Toning, Skin Coloring. Você pode sempre ir fazendo essa brincadeira aí, tentando fazer combinações diferentes, tentando encontrar também resultados cada vez melhores. Aqui no caso então, somente essas. Vou clicar em gerar. Temos aqui então as nossas três versões. Essa primeira ficou bem interessante. Essa segunda ficou fantástica. Eu acredito que bem realista junto com a imagem original. E a terceira também ficou muito boa. Mas a segunda acabou ajeitando até mesmo aqui os dentes, a boca. Então nós temos o resultado ainda mais próximo. Portanto, vamos fazer a finalização. Selecionando a imagem original. Vindo aqui na opção de selecionar intervalo de cores. Já tenho tudo configurado aqui. Poderia até mesmo estar ajustando um pouco melhor. Então o grau de seleção para ter uma seleção um pouco mais suave. Clique em ok. A gente vem aqui na máscara do preenchimento generativo. Com a cor branca por cima, a preta por baixo. Eu dou um delete. Retiramos a seleção e invertemos a nossa máscara. Vamos observar o antes e depois. Antes, depois. Antes, depois. Realmente, muito fantástico. Poderei fazer alguns ajustes. Retornar um pouquinho mais do olho dela. Talvez aqui até mesmo a boca. Que fez uma certa duplicação entre os dentes. Mas de uma forma geral, muito boa. Vamos complicar então ainda um pouco mais. Eu tenho uma última fotografia também. Para essa última imagem um pouco mais complicada. Nós temos então várias texturas. Essas lantejolas clipadas aqui no rosto da modelo. Parte aqui do pescoço. Aqui também no braço. Então eu confesso que eu estou bastante ansioso para observar o resultado. Mas também não muito confiante. Vamos ver aqui como que ela vai fazer isso tudo. Então beleza. Nós temos essa primeira versão. A segunda eu acredito que ficou um pouco mais parecida. A terceira ficou bem distorcida. Acredito que entre a primeira e a segunda. A primeira foi melhor ainda. Porque a gente consegue utilizar algumas outras áreas da imagem. Então para isso. Vamos fazer a finalização aqui. Selecionar intervalo de cores. Posso dar um ok. E aqui na máscara então. Eu venho deletando. E invertendo a máscara. Então vamos observar que aqui. A gente já tem uma deformidade bem grande da imagem original. Se eu tentasse outras palavras. É bem provável que eu consiga então resultados talvez um pouco melhores. Mas a gente consegue também estar ajustando isso. Então criando o grupo. Adicionando uma máscara nele. E agora a gente vai remover de algumas áreas bem específicas. Como por exemplo aqui. Os olhos. Talvez um pouco também aqui da boca. Por fim esses detalhes. Talvez aqui no cantinho do rosto dela. Assim a gente já consegue então uma imagem um pouco mais realista. Junto com a nossa original. Eu gostei. Observando aqui o antes e depois. Já ficou bem mais interessante. Com toda certeza né. Porém nós temos aí algumas certas deformidades. Terei que testar também algumas outras palavras. Então galera. Fica aí de novo um grande resumo né. De que é bem interessante. Nós temos aí um bom resultado. Principalmente em toda velocidade. Que nós temos para chegar nesse resultado. Porém não é uma técnica. Talvez um artifício né. Para a gente utilizar em todas as fotografias. Principalmente quando nós temos então muitos detalhes. Muitas texturas diferentes. Você tem uma fotografia de retrato. Com o seu personagem principal bem próximo da câmera. É bem provável então. Que o Adobe Firefly vai fazer um belo serviço. E conseguir então o resultado aí de limpeza de pele. Mas tirando isso daí. É claro que o melhor resultado é sempre quando você tem então a liberdade. Para estar fazendo o ajuste do jeito que você quer. Onde você quiser. Também na potência que você quer. Portanto a limpeza de pele. Principalmente aí para a gente fazer de uma forma manual. Vai ser o melhor resultado ainda. E talvez para sempre isso daí aconteça. Mas vamos aguardar. Não quero ficar premeditando nada também. Porque o resultado ele está muito bom. E eu acredito que em pouquíssimo tempo. A gente tem algo bem melhor. Mas pessoal eu agradeço muito pela sua participação. Se você gosta do meu conteúdo. Deixe aí o seu like. Deixe também o seu comentário. Fico muito feliz por isso. E a gente se encontra então no próximo vídeo.